Foi na travessa da palha que um patiço de olhar bizarro Com ouro na sua iguália me pediu uma mordalha para fazer um cigarro Com ouro na sua iguália me pediu uma mordalha para fazer um cigarro Acedi naturalmente, eu sou assim quando caia Não é coisa deprimente um migalho de gente Dar a gente uma migalha Não é coisa deprimente um migalho de gente Dar a gente uma migalha Por tal mordalha ter dado Um amigo censorou-me Respondi-lhe revoltado Também a fome é pecado e há muita gente com fome E o patiço de olhar bizarro disse-me a Deus Obrigado Distraído com o cigarro Não vivo passava um carro E foi por ele esmagado Distraído com o cigarro Não vivo passava Não vivo passava um carro Não vivo passava um carro E foi por ele esmagado Não vivo passava um carro E na travessa da palha O garotinho correu Foi para a vela da canaia Mas levou outra mortalha Não vinha que lhe adeus Foi para a vela da canaia Mas levou outra mortalha novinha que lhe adei Todas as vezes que fumo Nas fumaças do espaço Vejo o garoto no fumo A pôr-lo-te no costume Mas pus um fumo no braço Vejo o garoto no fumo A pôr-lo-te no costume Mas pus um fumo no braço